Nós estamos em Tinga, no Colégio 2 de Julho, em Tinga, é a imagem linda, maravilhosa aí, com a gerente regional da Embasa e a Adélia Andrade, Manoela, gerente regional e a Adélia Andrade, que é assessora da presidência. Vamos ter daqui a pouco aqui uma audiência pública, né, certo? Explica pra gente, distinja, pra que essa audiência pública, né? Bom, a Prefeitura de Laura de Freitas já vem construindo há três anos o seu plano municipal de saneamento básico, teve aprovado na Câmara Municipal em 2017, e aí a partir disso começou-se a construir com a Embasa o Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e a minuta de um contrato, a proposta de um contrato para assinar o contrato à concessão dos serviços de água e esgoto. É um trabalho longo, realmente demorado, porque tem que ser feito com muitos debates, ouvir a opinião da população, opinião pública. Essa minuta já foi construída e está disponibilizada no site do Portal da Transparência da Prefeitura. Já tem 15 dias isso, temos tido muitas contribuições e hoje aqui a gente está fazendo uma audiência pública com a comunidade para validar e dar conhecimento ao público, principalmente um público que não tem acesso à internet, que tem muita habilidade. Hoje vai ser feita a leitura dessa proposta, essa minuta, estamos aqui para ouvir críticas, sugestões, oportunidades de melhorias antes da validação desse contrato pela Prefeitura. Muito bem, André, então esse momento precede a assinatura do contrato, um contrato que é bom para todo mundo, com investimentos, milhões de investimentos na Prefeitura, na cidade de Laudifreta, no saneamento básico, na qualidade da água, nem mais água para todo mundo. É, sim. Então, essa audiência é um coroamento de um processo de debate, de participação dos vereadores, da sociedade. A gente fez uma audiência recentemente em vilas para discutir a questão do esgotamento sanitário e esse contrato, ele é um contrato que traz segurança jurídica para o município, que o município, a partir desse contrato, ele fica apto a captar recursos no governo federal, inclusive a própria Embasa, solicitar recursos para fazer mais investimento. Com esse contrato, a gente vai investir em Laudifreta, em água e esgoto, 387 milhões ao longo do período do contrato. E a cada quatro anos, nós vamos fazer essa discussão com a sociedade para revisar o contrato, reparar os erros, consertar e aí a gente aprimorar a nossa prestação de serviço. A Embasa é uma empresa que tem uma missão de levar saúde e qualidade de vida muito para a população. Isso, para nós, é muito mais importante. Para concluir aqui, Manuela, a questão do asfalto, né? A pessoa que vai e quebra o asfalto, aquela confusão. Você me falava há pouco que está tudo amarradinho nesse problema, não vai acontecer mais esse sofrimento que é hoje. Isso. Assim, Laudifreta está ainda passando por grandes obras. A primeira grande obra foi o sistema de abastecimento, a ampliação do sistema. Infelizmente, a gente não consegue fazer obra, passar grandes tubulações sem cortar o asfalto da cidade. Foi realmente, nesse processo de audição e construção, uma das queixas. E uma das soluções, inclusive, para proteger a prefeitura e a sociedade, né? Tem uma metodologia para cobrar a Embasa. Isso tem uma cláusula no contrato amarrando a um anexo do contrato onde está lá anexado o código de obra do município. Ou seja, a Embasa precisa refazer o asfalto baseado na qualidade especificada no código de obra do município. Isso é uma garantia, inclusive, para o controle social. Eu, como cidadã do município, posso ter acesso a esse código de obra, que está lá publicitado, e notificar a Embasa, de ouvidoria, e notificar também a prefeitura. Olha, a Embasa passou aqui na minha rua, não está de qualidade. A Embasa tem que voltar lá e refazer e deixar na qualidade daquele padrão desenhado no contrato, né? Então, assim, é a construção desse contrato. É um contrato, assim, bem mais confortável que dá, inclusive, munição para que o cidadão também participe da gestão. É aquele princípio, realmente, da gestão participativa, né? Ele foi construído com a sociedade e tem lá o papel da sociedade como órgão fiscalizador. Não é só da prefeitura ou da Embasa cumprir. Tem lá o papel como cidadão também. E aí E aí E aí